A humildade dos jogadores de Grau, essa é a parte 2, se vocês quiserem uma parte 3 no futuro eu posso trazer aí Antes de ir para o vídeo eu quero dar um sal para os membros do canal aí, sal para o Like, sal para o Fakes, sal para o Kim, sal para o Knight, sal para o Arthur e um sal para o Toboladão Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo Grau Então se você quiser comprar a Graalatz para ajudar o jogo, para ajudar a me fortalecer essa parceria cada dia a mais Fazer novidades aí para o jogo, você pode comprar aí e fortalecer sua conta Então sem enrolação, bora lá para o vídeo Tá testando a humildade do povo, quem passar eu vou estar dando presentes, que eu ainda tenho presentes na conta principal E bora ver né, bora ver quem vai me ajudar No teste anterior eu pedi para as pessoas me levarem até a missão do rato E para mudar um pouco, para o pessoal não desconfiar que sou eu né, sei lá mano Provavelmente alguém deve ter assistido aqueles vídeos né Então eu vou estar indo lá na BR ou na Ilha Anubi né, sei lá velho E vou estar tentando, ou eu vou pegar qualquer um aleatório e vou estar tentando perguntar para o pessoal Onde fica a missão da caixa Ou algo mais complexo né, que eu pedi para me levar ou sei lá mano, como fazer a missão da caixa Eu precisava pedir alguém bem prozinho, vou pegar alguém que tem BK de hora Aqueles caras tipo que estão no top 1 Vamos ver mano, vamos ver né, tipo aqui ó Tá, deixa eu ver O cara da estação, pegar algum BR Bora pegar um, depois nós mudamos, nós pagamos um aleatório também Do dia Tem esse cara aqui do dia, vamos ver se ele é BR Se ele for BR, ele é BR Ó, ele tem, nossa ele tem 900 Caraca velho Deixa eu perguntar ele aqui Vamos ver se ele tá 1 né Oi, vamos mandar um oi Bora ter essa humildade do povo, quem passar vai ganhar presente Quem não passar já não ganha né Tá esse cara aqui, deixa eu mandar oi pra ele Oi E eu vou estar perguntando pra ele como faz a missão da caixa Ou como faz a missão do cavalinho noob É que essa menina aqui ó Ela tá fazendo a missão da caixa Vamos ver se ela me leva até lá Ela tá ocupada né, vamos ver se ela Dedica um tempo para mim Eu vou pegar alguém mano Tô mandando oi pra todo mundo né Vamos ver se alguém responde É porque geralmente essa conta não tá verificada E tem pessoas que ativam pra Não dá pra verificar a conta Eu vou mandar oi pra todo mundo geral aqui Né, esse cara Ele precisa de PM identificado Vamos mandar pra esse Branquela aqui Victor H Vamos lá mandar oi pra ele Vamos ver se ele me responde né Pelo menos Tem esse cara aqui Deixa eu mandar oi pra ele Não sei se esse cara Tá, esse cara é iniciante também Não dá pra mim começar com ele Vou ficar parado Acabando a diversão Mostra isso Ué, que isso Tá dando briga ali velho Tá, esse povo aqui Não é tão negoçado Deixa eu ver esse cara aqui Smoke Cara, ninguém me respondeu até agora hein Tá difícil né Eu tô mandando oi galera Tô mandando oi Pra ver se alguém me responde Cara, ninguém me responde Ninguém, ninguém Pergunta pra essa menina aqui Se ela me responde Mandar oi Não sei se ela é do Brasil Sei lá Esse cara não me responde Tô mandando oi pra ele Ô Deus Me respondam Deixa eu vir aqui Tem esse cara aqui de pato Vamos dar oi pra ele Cara Hoje tá difícil hein Aê, me respondeu Você pode me ajudar? Bora perguntar Você pode Me ajudar? Meu Deus Tá difícil escrever Uma mão De onde Fica Bora soltar essa pra ele Oi Bora perguntar Nossa, eu tenho que copiar essa mensagem Você pode Me ajudar Copiando Uma mão aqui velho Você pode me ajudar A fazer A bots A missão Vou fazer a missão da caixa né Porque bots é mais A missão da caixa Caixa Não sei Onde Fica Vamos ver se o cara me responde Tá, bora ver Eu quero alguém que me leve lá Vamos ver Vou copiar essa mensagem Pra mandar pra outra pessoa Beleza É no castelo Fala Onde fica Pode me levar Onde fica Pode me levar Vamos ver mano Se o cara levar Ele vai tá levando presentes Pra casa hoje Bora ver Bora ver Bora testar aqui O povo Eu tenho que esperar ele me responder Até agora nada E Bora ver né mano Bora ver se o povo Vai me ajudar aqui Vou perguntar Vou mandar mensagem pra esse cara Já vou mandar pedindo ajuda já Pô Vamos ver mano Quem responder aí Eu acho que eu não vou achar Um desumilde O cara desumilde Mesmo aqui né Porque eu acho que é difícil Né mano Ou não né Não sei velho Até agora nada Mas nós vamos ver Que isso velho Tá dando treta ali embaixo Vamos mandar mensagem Pra essa menina aqui Martins Não sei se é menina mesmo né É menina ou menina Ixi Martins É Vai saber né Tá mano Tô perguntando pro pessoal aqui Vou perguntar pra alguém Que tá ocupado mesmo né Eu quero ver se o povo Sai Tipo Do que ele tá fazendo Do que eles estão fazendo Pera aí comigo Até agora o povo não tá me respondendo Eles tão me ignorando Eles tão me ignorando Cada pessoa dessa Que me ignorou Perdeu Vamos ver o breakzinho Pra ver se ele me responde Pô Eles tão me ignorando A maioria tá me ignorando Cara Oh Nois Esse cara aqui tá Um PM Tá Quando aparece ali É porque o cara Não conversa com gente Não identificada Tá Esse aqui tá off Tá FK Não dá pra responder Bora ver esse cara aqui Esse cara tá off Não Esse cara tá online Bora mandar mensagem pra ele Aqui Copiar a mensagem Se ele pode me ajudar Ah Ele tá off Mano Mano Acho que eu tô na guild né Será que eu tô na minha guild Ah Tô não Beleza Eu não posso estar em nenhuma guild né Também Senão estaria dando pisca Pô Será que eu não vou achar Ninguém que vai me ajudar Bom que eu economizo Presentes né Nossa Mano Se eu não achar ninguém Velho Vai ser meio doido né Pô Difícil hein Cadê a galera Pra ajudar Mano Não achei ninguém Velho Não vão ajudar o noob Que quer fazer a missão da caixa Tá Deixa eu ver aqui mano Na pontuação Vou chamar alguém Que tem muita BK Essa menina aqui Não Essa tá off Esse aqui tá off também Esse tá off Vamos pegar os caras Top 1 aqui Mano Os caras com 67 mil kills Totalmente viciados Vamos pegar os rank das casas Vamos pegar esse Tote E ó Bora perguntar a ele Se ele me ajuda Mano Ninguém vai me ajudar Mano Ninguém mandou mensagem Cara Esse é o nível Ninguém Opa O que O cara riu da minha cara Você pode me ajudar A fazer a missão da caixa Não sei onde fica O cara riu da minha cara Beleza Chega aí Pergunta onde ele tá Onde você tá Opa Onde você tá Ixi Olha lá Um me respondeu Tá Me respondeu Dois me respondeu Um riu da minha cara O outro respondeu Tá Me ajuda Me ajude Ajude O Neo disfarçado Chega aí Bele Bora 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 Então Ela vai me levar Fazer a missão da caixa Bora Travei Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora seguir ele Vamos ver se ele vai Mano Será que ele vai Se ele passar Eu vou dar dois presentes Pra ele Ou dou cinco Já que ele é o primeiro Deixa eu ver Não Vou dar dois presentes Pra ele Já que ele é o primeiro E vou tentar pegar Uma pessoa que Passe no teste Pra dar mais presentes Aí O próximo Eu dou três Tá Bora lá Pra seguir esse cara aqui Bora ver mano Bora ver se ele vai Passar pelo teste Sei lá Vai me enganar Ele tá indo pro castelo Então Obviamente Acho que ele tá Passando pelo teste Tá Deixa eu esperar um pouco Enrolar um pouquinho Beleza Beleza Bora seguir ele Tem um cara aqui Indo também pro castelo Beleza Bora 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 seguir ele Mano Será que ele vai Passar no teste Acho que vai Bora lá Bora lá Será que vai Passar no teste Vai ganhar Presente free Bora lá Mano Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Mano Eu acho que eu vou Dar cinco presentes Pra esse cara Porque ele foi o primeiro O resto me ignorou Eu acho que eu vou Dar os cinco presentes Logo pra esse cara Sério mesmo Porque Eita Bora ver se ele vai me explicar Se ele parar pra me explicar Vou perguntar Se ele parar pra me explicar Aí eu vou O que faço Bora ver O cara saiu da farm Pra me ajudar O cara saiu da farm Pra me ajudar Bora ver se ele vai me ajudar Mano Se o cara me ajudar Ó Esse cara aqui Se ele me ajudar A explicar direitinho Vou dar os cinco presentes Pra ele Entra aqui Tá O que faço lá dentro Vamos ver se ele tem paciência O que faço Lá dentro Tá Deixa eu ver O que faço lá dentro Deixa eu adicionar esse cara Nos amigos Bora ver se ele vai me responder Aparentemente sim Ele vai me responder Bora ver Se ele vai me responder Com calma Né Caraca velho Esse vídeo Pior que é muito rápido Pra gravar Passa muito rápido Vamos Vamos Me responda Vamos Ele tá digitando Tomara que ele explique Se ele explicar direitinho Eu vou mandar PM Pra ele E vou E vou mandar Vou chamar ele Na minha conta principal Tá O nick dele é esse aqui Ó Arias Reis Da guild reis Tá Deixa eu ver Fala com carinha E aperta sempre Na primeira opção Obrigado Beleza Eu vou esperar o cara ir embora Marcar o perfil dele Mandar um obrigado Obrigado aqui Será que ele vai me esperar Tá Vou mandar Vou esperar ele me responder Não Ele me respondeu aqui Vou falar Você passou pelo teste Foi o primeiro que passou Né Tá Você passou no teste Vamos falar pra ele Você passou No teste Sou o Neo Sou o Neo Vou te De compensação Vou te dar 5 presentes De compensação Nem sei o que digitar Mano Melhor digitar tudo errado Compensação Vou te dar 5 presentes Nossa Vou te dar 5 presentes Vamos ver O que ele vai responder Eu vou te dar 5 presentes Bora lá mano Bora ver Você passou no teste Sou o Neo De compensação Vou te dar 5 presentes Vamos ver se ele vai me responder Vou na conta principal agora E vai ter a revelação A melhor parte Bora ver mano Bora ver se ele vai me responder Tá o que? Eu não sei Se ele já sabia Talvez não Tá Manda PM Deixa eu falar Manda PM Na PM No meu Na PM Na minha ACC Principal Vamos lá Principal Neil Gamestron Bora ver mano Bora ver Bora ver mano Bora ver Bora ver Bora ver Como assim Olha lá Olha lá Você passou no teste Mano Uma reação Não sei se ele Sacou Que era eu Quando ele foi ajudar Ou se ele gosta De ajudar mesmo Aí a gente não sabe Também Vai do coração De cada um Bora ver O que ele vai me responder Aqui Vamos esperar um pouco Ele mandou Um como assim Beleza Tá Tem que decorar O nome dele Vou falar Manda PM lá Vamos falar Para ele Manda PM Manda PM Já mandou Vou levantar Se ele já mandou Tá Eu acho que ele está esperando Não está esperando aqui Mano Cadê mano Manda PM Manda PM lá Que eu saio da conta E te dou o prêmio Olha isso Cara Que interessante Eu entrei nos Nos Promocode Olha lá Não posso Eu tenho que ser Identificado Que louco Tá Beleza Sim Aí Beleza Galera Eu vou lá na minha conta Então principal Vou lá dar o presente Para ele Ele está aqui O Arias Né Esse carinha aqui Bora dar os presentes Para ele Né Como prometido Deixa eu mandar Aqui para ele Não acredito Tá na mão Prometido Vou te dar agora Velho Dá para Eu vou dar 5 Para ele logo Bora lá Então Bora dar 2 Bora lá 3 Mais presente Mais presentes 3 4 E o último 5 Tá na mão Cara Tá na mão Tô Tô gravando Tô gravando Mano Ó Manda salve Ui Olha lá Manda salve E mano Você pode ser o próximo Cara Se você ver qualquer Noob Aí Pelo mapa Pedindo a julga Mano Mãe Tô no youtube Mas é isso galera Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por assistir até aqui É Manda um Manda um Vai lá no perfil desse Arias E fala assim Humilde demais Velho Comenta lá no perfil dele Fala humilde demais Eu vi você no canal do Nil Fala lá mano E esse daí foi o vídeo Valeu Falou E até a próxima Fui